E este ano a novidade no Fiesa é que houve um aumento no número de financiamentos para os cursos com os melhores indicadores de qualidade. A repórter Carolina Becker conversou com o Ministro da Educação e ao vivo tem mais informações sobre esse assunto. Carolina, uma boa noite para você. Por que essa ampliação no número de financiamentos para os cursos com melhores avaliações? Olá, boa noite, Aline. Olha, segundo o Ministro da Educação, os cursos com nota 5, os melhores cursos, pegaram uma fatia melhor do Fiesa. Este ano eles receberam 19% de todos os novos financiamentos. No ano passado eles receberam 8%. Vamos ver o que o Ministro falou sobre isso. O MEC no final do ano passado baixou portarias colocando maiores exigências para os cursos serem oferecidos. Então ele incentivou o sistema a oferecer mais cursos, nota 5, que é a nota máxima que um curso pode ter, que indica um curso muito bom, ótimo. E aí o que aconteceu? No ano passado só 8% dos cursos financiados, das vagas financiadas, foram para os cursos de melhor nota. 8%. Este ano foram 20%. Então, dos 250 mil, 50 mil foram para esses cursos. Se tivesse sido a mesma relação do ano passado, teriam sido só 20 mil. Então nós conseguimos dar a 30 mil alunos a mais um acesso aos melhores cursos das áreas deles. E por outro lado, e também que eu acho muito precioso, nós conseguimos que 30 mil vagas em cursos muito bons, em cursos de primeira qualidade, não ficassem ociosas. Teria sido muito ruim se no financiamento a gente deixasse sobrando 30 mil vagas com laboratório, com biblioteca, com professor, com tudo pronto e não tendo aluno. Então eu acho que esse foi o ganho principal, foi ancorar cada vez mais o FIES na qualidade. Agora, Carolina, e sobre o aumento no repasse de financiamentos das mensalidades, nas instituições aqui do país, qual foi o comentário do ministro da Educação sobre esse assunto? Aline, olha, o ministro disse que essa preocupação é com relação ao estudante. Ele lembrou que o FIES, ele não é uma bolsa, ele é um financiamento, e que o estudante vai ter de pagar sim essa dívida depois de formado. Muita gente entendeu que a nossa preocupação em limitar o aumento de mensalidade a 6,41%, a não ser que dê boas justificações, expandiu muito biblioteca, laboratório, etc. Entendeu que isso era só uma tentativa de preservar o dinheiro público, o que, aliás, é extremamente nobre e necessário. Mas é bom lembrar, o FIES não é uma bolsa. O aluno vai ter que pagar isso de volta. Mesmo tendo juros de 3,4%, quando a desvalorização da moeda está em 6,4%, ou seja, um juros subsidiado, mesmo tendo isso, o aluno vai ter que pagar. Então, por exemplo, se o curso dele sobe 30%, isso quer dizer que, num ano, ele vai pagar como se fosse 4 mensalidades a mais. Então, nós estamos fazendo isso para defender o aluno, para defender a economia dele, para defender a condição dele de depois reembolsar sem grandes, sem ônus, sem problemas maiores, o que ele recebeu do país como financiamento. É importante lembrar que os estudantes que já têm contrato com o FIES, que já têm o financiamento, têm até o dia 29 deste mês para concluir o processo de renovação. Quem quiser mais informações, pode acessar na internet e no endereço cisfiesportal.mec.gov.br. Aline. Tá certo. Carolina Becker com as informações ao vivo, direto do Ministério da Educação. Obrigada, Carolina.